E aí galera, beleza? Aqui o Durizy trazendo mais um vídeo pra vocês. Com certeza você já recebeu um áudio no WhatsApp, mas não podia ou não estava com muita vontade de ouvi-lo naquele momento. Então irei mostrar um aplicativo muito bacana que está em fase de testes de como converter mensagens de voz em texto no WhatsApp. Então já deixa aquele gostei e inscreve-se no canal aí e vamos lá para o vídeo. Beleza galera, estamos aqui no celular. Vamos aqui na Play Store e aqui no campo de pesquisa vamos escrever Transcriber. Beleza? Já vai aparecer aqui em primeiro, Transcriber para o WhatsApp. Beleza? Transcriber para o WhatsApp, acesso antecipado. Beleza? Vamos instalar. Beleza, instalou e vamos abrir o app. Histórico de transcrições vazio. Veja como usar o Transcriber ou toque em mostrar tutorial. Em configurações, quando quiser um lembrete mais tarde. Show de bola. Vamos aqui nos três pontinhos. Vamos em configurações. E olha só que bacana galera. linguagem de transcrição. Show de bola. A linguagem em uso é português. Vocês podem apertar aqui e alterar, né? Vocês podem escolher inglês, alemão, russo. Show de bola. Vamos fechar. Escolha o idioma antes de cada transcrição. Vocês podem selecionar aqui, né? Show de bola. Idioma de tradução. Também idiomas em uso são português e inglês, né? Vocês podem adicionar mais idiomas, né? É só marcar as caixinhas aqui, ó. Vamos marcar, sei lá, italiano. Beleza? Vamos voltar. Show de bola. Aqui tem histórico. Salvar automaticamente transcrições no histórico. Show de bola. Transcrição manual. Tem a opacidade aqui, né? 35%. Não sei como funciona isso ali. Mostrar interface do usuário durante a conversão de fala. Execute conversões de fala em segundo plano e mostra o resultado através de notificações. Que bacana, né galera? Aqui também, reprodução de mensagem, de voz. Tem a velocidade, mínima e máxima. Ativar o sensor de proximidade. Show de bola. Remover propagandas, mostrar tutorial ou tema. Vamos colocar o tema escuro. Legal. Muito bacana o aplicativo. Vamos lá para o WhatsApp. Beleza? Eu vou abrir um WhatsApp aqui. Deu uma amiga minha. Show de bola. E ela mandou esse áudio aqui. Só pra nós fazer um teste. Olá. Tudo bem com você? Como foi seu dia hoje, amigo? Show de bola, né? Então, vamos selecionar o áudio. Segura com o dedo em cima. Selecionou. Vamos aqui na opção de compartilhamento. Ó, tem o aplicativo aqui, ó. Reproduzir mensagem de áudio, né? Vocês podem reproduzir no próprio aplicativo. Ou transcrever. Vamos aqui em transcrever. Permitir. Conexão em andamento. Vamos aguardar um pouquinho. Olha só que legal, galera. Olá. Tudo bem com você? Como foi seu dia hoje, amigo? Show de bola, né, galera? Aqui vocês podem alterar a linguagem. Vocês podem copiar o texto. Ou compartilhar o texto. Caso é um texto muito longo, vocês podem ver depois, né? Eu vou minimizar o WhatsApp aqui. Vamos lá no aplicativo. E tem a opção aqui de histórico. Então vocês podem apertar nele e ver o texto. Show de bola, né, galera? Então, até o próximo vídeo. Valeu!